E aí, Max? He he heee! O céu do fofó, a viagem do sucesso Os portes super lutados, sem ninguém poder sentar A passagem que é tão cara, que ninguém pode abaixar De busão, metrô ou trem, nós temos que encarar E o senhor autoridade, não fez nada pra mudar Passageiros estão laçados, sem saber o que falar Viajando em pé no ônibus, sem poder mais aguentar O patrão avestado, chega até reclamar Se chegarmos atrasados, seu dia vai descontar Andando em pé no ônibus, com santinha enlatada O senhor autoridade, prefeito e deputado Estão aí sentados, sem poder mais fazer nada Todo dia acontecendo acidente nas estradas Além de chegar atrasados, chegamos muito cansados De vir em pé no ônibus, sem poder estar sentado Se tiver um acidente, seu dia é descontado Porque nos hospitais não se dão mais um atestado E isso é tudo verdade E isso é tudo verdade Os hospitais não querem mais atestado O pobre trabalhador, o pobre trabalhador Oh, sofrimento Função do forró Exclusividade, MS3 Eventos A marca do sucesso Além de chegar atrasados, chegamos muito cansados De vir em pé no ônibus, sem poder estar sentado Se tiver um acidente, seu dia é descontado Porque nos hospitais não se dão mais um atestado Se tiver um acidente, seu dia é descontado Porque nos hospitais não se dão mais um atestado Música sem parar Cada vez mais sucesso Mais um sucesso Música sem parar Essa é pra você Função do forró O maior amor do mundo É o meu e de Maria Seja noite ou seja dia Ela vem me procurar Pro nosso amor começar É só a gente se ver Ela diz eu vou querer Beijar a sua boca Estava ficando louca De saudade de você E quando a gente começa Não tem hora pra parar Ela diz eu vou ficar Mais um pouco com você Porque és meu bem querer E eu sou sua paixão Não tem chuva de verão Que destrua o nosso amor Entre nós não existe dor Tudo é paz e união O amor maior do mundo É o meu e o de João Ainda me lembra o dia Em que ele apareceu O seu amor me prendeu Eu não pude escapar Hoje não posso ficar Um minuto sem te ver Este amor me faz crescer E nunca me fez chorar Quanto mais o tempo passa O nosso amor aumenta Feito fogo ou pimenta Arde e queima sem parar Quando falo em viajar Ele já me diz que não Pra ser grande a solidão Distante de você Sinto que posso morrer De tanta dor no coração E se tudo neste mundo Fosse igual o amor dela Portão não tinha tramela Prédio não tinha portão Casa era só um vão E nada se dividia O amor que tem Maria Eu não sei como explicar É flor de maracujá Que brotou no meu sertão Oh, barqueiro apaixonado Essa é a homenagem pra você Companheiro Ele tem o meu carinho Eu tenho o seu calor Foi Deus que abençoou A nossa união Refleta de amor De uma grande conquista Televisão e revista Vão contar a nossa história Eu sou a sua vitória E ele é meu campeão Festa! Boa noite!